E o ano de 2015 começou da pior forma possível para o empresário paranaense. Queda de 6% a 8% nas vendas em janeiro e fevereiro na comparação com 2014. Não possibilidade de contratação de funcionários temporários, volta da inflação e aumento nas taxas de juros estão entre os principais vilões. Com o panorama de um futuro difícil, o presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio Miguel Espolador Neto, não descarta demissões em massa se o país não entrar no eixo. Por sua vez, o presidente da Associação Comercial não confirmou que demissões já ocorreram. E continuam abertas as inscrições para os cursos do Clube de Ciências e Oficina de Arte em Araucária. A Secretaria Municipal de Educação está com matrículas abertas para os cursos gratuitos da Oficina de Arte e do Clube de Ciências do Complexo Pedagógico Lucie Moreira Machado. As inscrições podem ser efetuadas até a próxima sexta-feira. As aulas ocorrem nos períodos da manhã e tarde, com início no dia 2 de março. Na Oficina de Arte, são oferecidos cursos de modelagem, arte múltipla, desenho, pintura e teatro. No Clube de Ciências, há vagas para os cursos de Mecatrônica Básica, Experimentos Científicos e Zoologia Microscopia. A novidade deste semestre será a oferta dos cursos de Aerodinâmica, Práticas Biológicas e Microzoologia. Dentro deste laboratório, nós fazemos atividades, experimentos científicos, com crianças a partir de 5 anos já. Com 5 anos, ele já aprende a coloração de plantas através de corantes alimentícios. E assim, na parte da química e da física, vão acontecendo alguns experimentos. Práticas Biológicas, porque nós temos um laboratório vasto, com animais, que foram coletados ao longo do tempo, com doações. E os alunos usam, então, os microscópios e os animais que nós temos no laboratório, para desenvolver e conhecer como que funcionam esses animais. Quais são as partes, a parte de fisiologia toda do animal. Nós temos também, nesse laboratório, funciona o curso, vai funcionar o curso de Aerodinâmica, que são o estudo do movimento do ar para conduzir energia em algumas situações. No caso das usinas eólicas, aviões, como que eles se mantêm no ar. Então, são atividades lúdicas que o professor vai adaptando, de acordo com a faixa etária do aluno, para que ele aprenda esses conceitos, da física, da química, da biologia. Uma das atividades mais procuradas aqui é a mecatrônica. Inclusive, a gente tem uma turma aqui que está frequentando, o pessoal está fazendo algumas atividades. A gente pode dar uma olhadinha? Podemos dar uma olhada. A mecatrônica, realmente, do Clube de Ciências, é o carro-chefe hoje. Bom, e aqui, Jair, nós temos um veículo mecatrônico, é isso? Veículo mecatrônico. Totalmente construído com sucata eletrônica. E funciona? Muito bem. Vamos lá, vamos testar? Vamos lá, vamos testar. Só que cuidar para ele não cair lá. Olha, ele funciona muito bem. Se você quiser colocar no chão, ele vai rodar mais. Este aparelho foi desenvolvido, este veículo aqui, com as doações que o pessoal, que a prefeitura repassa alguns computadores, materiais inservíveis, inclusive a própria comunidade também. A comunidade nos faz doação. Nós fazemos campanhas eternamente a respeito do elixo, para que realmente tenha um destino mais agradável do que colocar nos aterros e ter outros destinos. Então, o que vai para a reciclagem fora daqui do complexo é realmente aquilo que não conseguimos aproveitar. Mas, geralmente, para construir esse veículo mecatrônico, ele é totalmente com material de componentes eletrônicos. Estou vendo aqui, inclusive, muitas peças de computador, é isso? Sim, só. Computador. A carcaça, por exemplo, desse veículo, é recortada dos monitores, que são aqueles mais antigos, utilizados junto com os computadores. Os alunos recortam e constroem o seu protótipo, o seu veículo mecatrônico. As rodinhas são duas tampas de garrafa pet, envoltas por uma fita, que vai fazer com que realmente o atrito diminua para que o carro percorra um espaço. Isso tudo desperta muito a criatividade dos alunos, principalmente. Desperta a criatividade, o interesse. E nós ouvimos muito, durante muito tempo, e muitas vezes os pais falando que os filhos em casa estão destruindo alguns eletrodomésticos, porque eles querem abrir, ver como que funciona, quais são os componentes. E aí, ao mesmo tempo que o pai fica admirado, porque o filho está, de repente, assim, digamos, transformando algo em casa, ele está prendendo aqui e está levando para lá. Então, assim como ele destrói em casa, destrói entre aspas, né? Ele está desmontando algo em casa, ele consegue montar novamente e deixar tudo em perfeito estado. Então, são conhecimentos de eletrônica, mecânica e física para utilizar, para construir o veículo mecatrônico. E ainda de acordo com a Jaide Farias, que é a coordenadora do Clube de Ciências em Araucária, as inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 27 de fevereiro, na rua Arquelal de Almeida Torres, número 1411, do Jardim Iguaçu. O telefone é o 3901-5215. Repetindo o telefone, 3901-5215. E os documentos obrigatórios são a cópia da Santidão do Nascimento, ou RG. E assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional, agradecendo a todos pela audiência. Desejando a você uma boa noite. Nós voltamos amanhã, aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.